E a visita hoje é aqui no Beautyville, um centro de beleza que fica aqui no centro de Rio Preto e que reúne vários profissionais da área da beleza que vão cuidar de você com todo carinho. Acompanhe comigo a nossa visita. E a visita é hoje aqui no Beautyville porque a esteticista Bianca Negri está mudando para cá, né? Casa nova, tudo arrumadinho, tudo lindo. Tudo novo. Nós éramos clínica Espaço Luz, agora nós somos Estetic B. Nós viemos somar junto com o pessoal da Beautyville para unir tudo ao mesmo tempo. Então a mulher que quer vir fazer um cabelo, quer vir fazer uma unha, vem fazer a estética aqui com a gente. Bom, e o Beautyville está enorme, está lindo e com você agora aqui não está faltando nada, né? Você tem um monte de serviço, né Bianca? Sim, a gente trabalha com toda a parte de estética corporal, estética avançada. A gente trabalha com aparelhos, com resultados. A nossa meta é sempre o resultado. E graças a Deus a gente tem tido resultados maravilhosos. Você faz corporal e facial. Isso, corporal e facial. Bom, na corporal vamos lá, vamos falar para o meu pessoal. Vamos lá. Eu faço... Treinagem, tudo mundo gosta. Tudo, eu faço trabalho celulite, trabalho com gordura localizada, que eu adoro, é o meu forte gordura localizada. A mulher que está querendo tirar gordurinha, vem para cá que a gente dá um jeito nisso. E aí trabalho com a parte de facial. A gente faz limpeza de pele, peeling de diamante. Enfim, trata tudo. E você tem uma parceria que vem também, periodicamente, para fazer botox, preenchimento. Sim, nós temos uma biomédica que vem com agendamentos pré-agendados. A gente vem, ela vem fazer botox, preenchimento, faz uma avaliação, vê o que é a necessidade da pessoa. Sempre para fazer uma harmonização, nada exagerado. E os pacotes? Maravilhosos. O pessoal adora pacote, você sabe, né? Pacote e preço. Pacote e preço. E qualidade, né? E qualidade. Nós estamos inovando o Rio Preto por conta disso. Porque nós trouxemos uma estética avançada, que as pessoas acham que é muito caro. E, na verdade, a gente consegue trabalhar com um preço justo, bacana, para ter todo tipo de público, A, B, C. Todo mundo consegue hoje ter acesso. Aqui na nossa clínica, todo mundo consegue ter acesso à estética. Você vai estar aqui de segunda a sábado? De segunda a sábado, nós trabalhamos. Você tem o Instagram, para o pessoal te achar? Temos, Clínica Estética B, tanto no Insta como no Facebook. Segue lá, inclusive está tendo um sorteio de uma onda de choque no valor de R$150,00. Essa onda de choque eu ia passar sem falar. É uma máquina nova que você trouxe, que afina tudo, né? Tudo. A gente consegue, nas primeiras sessões, às vezes na primeira, já consegue tirar, ter resultados maravilhosos, tirar bastantes centímetros aí. Mas vem para cá, vamos conversar, vamos combinar que vocês vão gostar. E quem também está atendendo aqui no Beautyville é a maquiadora e design de sobrancelhas, Marta Emiliane. Marta, que lugar bacana que você veio parar no centro da cidade com uma turma sensacional, né? E uma sala de noivas, né? Sim, uma linda sala de noivas, totalmente planejada para o conforto das noivinhas. Mas você não faz só noivas, né? Você faz as madrinhas também, as formandas, o dia a dia. Sim, qualquer tipo de maquiagem, para qualquer ocasião, tá? Dia, noite. E a sobrancelha também, agora você está mandando bem. Então, essa é mais uma novidade. Agora eu iniciei como designer de sobrancelha. Esse mês ainda eu já vou estar iniciando a micropigmentação, tá? Eu acho que as clientes vão gostar. Antes já tinha muita procura por causa da maquiagem e agora a gente vai vir com tudo aí. Bom, e tem uma coisa que também está muito tendência agora, são os cílios, né? Fio a fio. As meninas estão enlouquecendo, está todo mundo usando, porque fica bonito mesmo, né? Gente, olha, a maquiagem, ela pede uns cílios. O volume russo, que está super em alta. Então, ele deixa aquele olhar bem marcante mesmo. E os cursos, Marta? Agora com espaço maior, você continua com os cursos? Sim, continuo com os cursos para profissionais que querem iniciar na carreira como maquiador, os que já são profissionais e querem aperfeiçoamento e o automaquiagem também, que está tendo muita procura. A mulherada quer aprender a se maquiar. Bom, gente, então a gente vai deixar o telefone e endereço aqui na telinha, né? Isso. E vem conhecer, passa aqui, ou se não, chama a Marta se quiser fazer um curso, né? Isso, pode vir, vão ser todas bem-vindas. E quem comanda aqui o Beautyville, que recebe o Estética B hoje, são essas meninas aqui, a Elaine, a Cris e a Marisa. Elaine, bacana receber mais uma profissional de ponta num espaço que já tem tantos profissionais qualificados, né? É muito bom, a gente está muito feliz com a Bianca aqui agora. E a gente está querendo convidar nossos clientes para estar vindo aqui, tá? A gente tem podologia, tem estética, tem a área das meninas para atender no cabelo, unha, tem esmaltação em gel. Então eu gostaria que vocês viessem aqui para conhecer o nosso espaço, tá? A gente trata com muito carinho, com muito amor para atender todos os nossos clientes aqui. E hoje, eu vou falar, quem fez o meu cabelo foi ela. E aquelas minhas amigas senhorinhas que ficam, como é que arma o cabelo? Como é que arma o cabelo? Uma técnica especial para cabelos finos, senhorinhas, cabelos curtos. Tem uma técnica especial e produtos para isso. Marisa, e todo mundo é bem-vindo aqui, né? Com certeza. Estamos aqui prontos para receber todo mundo. E detalhe, tem um estacionamento na frente. E agora, para finalizar, vamos convidar todo mundo para vir para cá, né? Vamos convidar, estamos esperando de braços abertos para vocês virem aqui conhecer o Beautyville, que eu garanto para vocês. Vocês vão adorar, é de primeira qualidade. Chegue no Instagram, endereço aqui, ó. Sim, sim. Segue nosso Instagram, nosso endereço, estacionamento, como a Marisa falou, tá? Estamos aguardando vocês aqui com muito prazer e carinho. Yeah!